Mas o texto diz assim, pra que vocês saibam Não é pra ele, não é mais com ele A questão agora é pro povo Pra que vocês saibam que eu tenho poder pra perdoar pecado Você que não tem nada a ver com a discussão Só de raiva, levanta e anda A questão agora é pro povo